Salve rapaziada, to começando aqui mais um vídeo né, na verdade faz um tempo que eu não trago o vídeo para vocês aqui desse jogo né mano, quem ta com saudade deles, dele né, Blocks Fruits, então já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo tá bom, antes de você se perguntar o porquê do título, calma que já já eu vou explicar, e mano faz quanto tempo que a gente não aparece aqui nesse jogo né rapaziada, quanto tempo que a gente não dá as caras, e mano pra quem não sabe, pra quem assiste né, ou não assiste meus outros vídeos e tal, mano basicamente eu to fazendo uma série de King Legacy, que também é um jogo de One Piece né, mano assista velho, eu acho que vale a pena ir tals né, mas mano o negócio é o seguinte, antes de qualquer coisa, e mais tarde, antes tarde do que nunca né, essa que é a verdade, eu queria hoje ter um papo com vocês, conversar sobre algumas coisas e tals, de coisas que vem acontecendo, acho que eu dei uma explicação pra vocês, então acho que esse é o melhor momento pra gente pegar e colocar os pingos no i, beleza, bom, antes de tudo, antes de mais nada, acho que vocês perceberam aí né, o que tá acontecendo no canal, e sim gente, acabou, hoje é o último dia, hoje literalmente é o último dia, pra, pro fim mano, tipo, depois disso vai acabar mano, vai literalmente acabar, já era algo que eu tava planejando há algum tempo, já era algo que eu já queria fazer um bom tempo né, mano, acredito que tudo na vida é tipo um ciclo, umas coisas começam, outras terminam e tals, mas chega um momento que algo, tipo, tem que acabar, cara, por que que o Hipindra tem 37... olha aí que sacana, que filha da mãe mano, tá, mas, é, como eu tava falando, chega um dia, um momento que, mano, uma coisa precisa acabar e tals, e cara, antes de qualquer coisa mano, desculpa meu cachorro, meu cachorro tá roncando ali, mas, enfim, como eu disse, é, na vida tudo é um ciclo, umas começam, outras acabam, uma coisa precisa terminar, pra outra começar, então gente, infelizmente, ou infelizmente, depende do seu ponto de vista, acabou mano, acabou, mas o que acabou foram os dois vídeos no canal, porque a partir de amanhã, teremos três vídeos de Roblox, mano, desculpa se você ficou triste, mano, acho que é difícil as pessoas caírem nessa pegadinha, será que vocês caíram? Será que não? Mano, comenta aí se você acreditou ou não acreditou, velho, eu queria vir aqui derrotar esses bichinhos, velho, mas é o seguinte, mano, antes de qualquer coisa, me perdoe, não fique triste, não fique bravo, é, eu queria fazer essa pequena trollagem aí, mano, e eu achei engraçado, velho, então, levem, levem na zoeira, rapaziada, mas, mano, como assim, João, é, o que que você tá falando? É, 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 é literalmente isso que você ouviu, meu querido, a gente vai postar nada mais, nada menos do que, tipo assim, três vídeos no canal, exatamente, eu já posto, né, dois vídeos, já faz um bom tempo que eu ando postando dois vídeos, né, tipo, oita, pegou, sai daí, ô rapaz fuleiro, mas já faz um bom tempo aí que a gente posta dois vídeos, né, aonde eu posto umas 11 e outras 17, é, só que eu tô sentindo falta porque, mano, é, é aquele negócio, né, tipo assim, é, eu, eu não, não vou mentir aqui, não, não vou ser um cara que vai falar abobrinha, mas o jogo que o pessoal mais gosta aqui no meu canal é Bloxfruits, só que, cara, tipo, eu, basicamente, já zerei Bloxfruits, não tem muito mais do que a gente possa fazer, ah, não sei se vocês querem que eu crie uma nova série de novo, zerando Bloxfruits e tals, é, eu tenho um amigo que nunca jogou, que jogou bem pouquinho, pra dizer bem a verdade, eu poderia fazer uma série junto com ele, começando do zero, sem Game Pass, sem nada, é, tipo, tipo, Jack and Chan, não sei se, Karate Kid, Karate Kid, aonde eu ensinaria ele, tals, a jogar, a gente começaria junto, conta do zero, tipo, faria as mesmas coisas, e no final a gente, tipo, tiraria um duelo, tá ligado, um PVP, e veria se o aluno superaria o mestre, tá ligado, bom, né, mano, se vocês curtirem essa ideia, a gente pode fazer e a gente pode estipular metas, né, tipo assim, sem Game Pass, sem nada, a única coisa que a gente, tipo, estaria liberado eram os códigos, e, tipo assim, a gente veria quem iria progredir mais, né, tipo, quem, quem conseguiria mais XP, quem conseguiria mais isso, quem uparia mais rápido, enfim, a gente iria ver como é que as coisas iam funcionar, mas, claro, se vocês gostarem da ideia, a gente pode trazer essa série aqui, que, mano, na minha opinião, eu acabei, eu juro pra vocês que eu acabei de pensar mais ou menos nisso, e eu achei muito legal, mas fica a critério de vocês, aí a gente pode trazer isso, mas por que que eu pensei em trazer três vídeos? Mano, é o seguinte, atualmente eu tô trazendo uma série de King Legacy, e eu também tô trazendo meio que uma série de All-Star Tower Defense, mano, eu recentemente voltei a jogar All-Star, tô curtindo pra caramba, era um jogo que eu, mano, eu comecei a gravar vídeo de Roblox, necessariamente por causa desse jogo, tá, meu primeiro vídeo de Roblox no canal foi de All-Star Tower Defense, e eu gosto pra caramba desse jogo, e, cara, é isso, mano, voltar a jogar ele me trouxe uma alegria imensa, e eu decidi também jogar King Legacy, tô querendo aprender sobre o jogo, mas, cara, é, por mais que seja um jogo de One Piece, é diferente do One Piece, propriamente dito, tem as suas regras, tem as suas características, tem as suas coisas, e, então, é, basicamente, eu tô meio que perdido, eu queria ver, talvez, de encontrar algum YouTuber, encontrar alguém que pudesse me ajudar, é, não sei ainda o que eu vou fazer, é, tipo, eu disse que eu ia entrar aqui, mas de vez em quando eu olho, a rapaziada não tá, tem gente que tá, enfim, mano, é complicado conversar com a rapaziada também por aqui, ou talvez criar um Discord, porque, mano, o pessoal vai querer entrar pra conversar e tal, e eu preciso aprender mais sobre King Legacy, então, tipo assim, né, mano, eu queria aprender mais sobre o jogo e tal, e pra poder trazer até um conteúdo mais bacana pra vocês, tô trazendo Star, então, né, mano, sobre Anime Fighters, que é um jogo que algumas pessoas me perguntaram, e, rapaziada, simplesmente, eu acho que o que aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, eu dei uma boa desanimada do jogo, o jogo não tá mais aquela coisa bonita, tá ligado, é, o jogo pra mim tá bem estranho, e, tipo assim, mano, é, o pessoal também acho que meio que deu uma desanimada aqui no canal, eu já, tipo assim, de toda, de toda galera aí que posta Roblox, é, já, Anime Fighters já não era algo que, tipo, me destacava, não era algo que, tipo, eu tava um pouco atrás, por mais que eu tava forte, eu tava com uma composição legal e tal, mas, mano, acabou que eu decidi, não tava mais gostando, o jogo não tava mais descendo, tá ligado, e eu decidi preparar, e, mano, como eu disse pra vocês, eu posto essas duas séries, né, no canal, tipo, a de King Legacy, e a de All Star, é, e eu posso trazer essa que eu falei pra vocês de Blocks Fruit, mas, como eu tava falando, basicamente, eu sofro desse pequeno problema, né, mano, quando tem um jogo novo, ou algum jogo que eu quero jogar, é, tipo assim, o pessoal fala, poxa, não trouxe King Legacy, não trouxe Blocks Fruit, não trouxe o jogo ali, e, eu quero também trazer esse jogo, só que hoje em dia, tipo assim, mano, o que que eu tava pensando, eu posto vídeo às 11 e às 17, eu pensei em colocar um vídeo às 14 horas da tarde, aonde eu postaria um vídeo, tipo, não teria uma, uma, uma edição, seria um vídeo mais simples, mas seria um vídeo com conteúdo, com jogo adicional, com jogos diferentes, porque hoje em dia, mano, é, já se tornou mais comum ficarem atualizando mais jogos, ficarem acrescentando mais jogos, então, tipo assim, mano, hoje tem muito jogo pra gente jogar, e falta, tipo, um vídeo, tá ligado, mano, tipo, é, pra que que eu vou, tipo, hoje ficar jogando um jogo, vamos dizer assim, de, de Roblox, aonde, tipo assim, eu tenho que upar, tenho que me dedicar ao jogo, sendo que eu não vou trazer esse tipo de jogo pro canal, né, mano, eu preciso trazer o conteúdo pro canal, porque, velho, tipo, mano, querendo ou não, tipo, o tempo que eu fico, às vezes, jogando um jogo que eu não vou trazer conteúdo, eu poderia estar upando no King Legacy, que é uma coisa que o pessoal tá me cobrando, e eu já deveria ter feito há algum certo tempo, enfim, mas isso que eu acabei de falar pra vocês, é só um exemplo, tá, do, 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 do que eu quero, do que eu quero que vocês entendam, então, mano, tipo assim, eu quero utilizar esse vídeo pra trazer os conteúdos pra vocês, é, e, mano, por isso que eu vim, vim contar isso, já é uma decisão, já, é, eu vou trazer esses vídeos pra vocês, mas o que eu queria saber sobre essa série, será que eu tento bolar uma série de Blocks Fruits, será que não, tô em dúvida ainda, porque, mano, não tem mais pra gente fazer, tem mais algumas coisinhas, assim, bem pequenas, que dá pra gente, sei lá, matar em um vídeo, ou até fazer mais vídeos com isso, mas eu acredito que vocês já perderam um pouco do interesse, e, mano, é até legal, que daí dá pra, sei lá, mano, a gente faz um negócio muito doido, enfim, cara, eu achei da hora, vou, vou, vou deixar na mão de vocês, quero que vocês comentem aí embaixo, e, e é isso, mano, é isso, é isso, é, é isso, não fiquem tristes, me desculpem por essa trollagem, né, mano, e, família, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido a mensagem, não queria muito estar fazendo esse vídeo, mas eu precisava contar isso pra vocês, precisava explicar, precisava conversar, enfim, mano, mas é isso, família, tamo junto, deixa aquele like, se inscreve no canal, é nóis, valeu, tchau, vamos! Tchau, 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 tchau!